Fala galera do Garage RJ, beleza? Seja bem-vindo ao melhor canal, fica comigo até o final. O vídeo de hoje é sobre o novo Honda City 2025, isso aqui é a versão hatchback, versão EXL pessoal. É um abaixo da Touring, a Touring é aquele modelo lá, a gente já fez o vídeo e a Touring vem com a roda, é engraçado que a Touring vem com a roda Fumé, né? Essa roda aqui, só que com o acabamento Fumé por cima, fica bem bonito, isso daqui é igualzinho a roda do sedã, sem o acabamento Fumé. E esse carro pessoal, tá cerca de R$ 138.000,00, R$ 138.200,00, se eu não me engano, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a Touring, nós já fizemos vídeo desse carro no canal, vou estar deixando no card aqui pra vocês clicarem e ver, e também ver o vídeo da versão Touring Sedan. Olha o preço pessoal, aqui temos o preço da EX, R$ 122.500,00, a LX na verdade, R$ 122.500,00, A EX, R$ 130.000,00, a EX-L R$ 138.200,00, então acertei, e a Touring R$ 148.400,00, tá pessoal? Olha que bacana, a EX-L, aqui nós temos um sedã, tá vendo? O sedã muda, ó, muda a grade, né? E muda o desenho do para-choque também. Aqui, o hatch, que tem essa grade, né? Com essa boca maior, ó, muito bacana. Carro letra S, ó, 2025, vocês podem reparar. A gente tá aqui na conselhada, pessoal, Honda Narita Barra da Tijuca. Vou mostrar o carro por dentro pra vocês, ó. Detalhe aqui da porta, couro, com os vidros elétricos, rebatimento elétrico do retrovisor, com essa costurinha branca. Detalhe dos bancos, ó, dos bancos sem couro. Olha que bacana, carro muito bonito. E a novidade tá ali, ó, freio de mão eletrônico e carregador de celular por indução, isso mesmo. Esse carro tem motor 1.5 aspirado, mais o câmbio CVT, pessoal, olha aí. Que rende 126 cavalos, tanto no etanol quanto na gasolina. 15,8 de torque no etanol, 15,5 de torque na gasolina. Consumo, de acordo com o metro, 13,2 km por litro na cidade e 15 km por litro na estrada na gasolina. Esse carro também faz 9,2 no etanol, 10,5 no etanol na estrada. 1.5 com câmbio CVT. Bom, mostrando aqui mais detalhes da parte interna pra vocês. Aqui os comandos do farol, né? Farol com acendimento automático, farol de neblina. Muito legal, volante revestido em couro. Olha que interessante. Aqui com os comandos no volante. Aqui você tem o bip do sensor de sonamento, controle de sensibilidade. E aqui ajuste de altura do farol. Farol. Aqui também central multimídia. A digital. Aí embaixo, tomada 12 volts. Entrada USB, USB do tipo A. Aqui o câmbio CVT que simula 7 velocidades. Modo econômico. Aqui nós temos uns porta-objetos. Ou porta-copos, porta-objetos. Porta-objetos. E aqui o freio de mão eletrônico. Brake hold, que é o auto-hold. E aqui o carregador de celular por indução. Aqui você aciona e ele aciona o carregador de celular por indução, pessoal. A gente está aqui na consultora, galera. Honda Narita, na Barra da Tijuca. Você que se interessou pelo carro, gostou do novo Honda City, tem as versões test drive. Você pode estar vindo aqui para andar no carro. Procura a consultora, pessoal. Quero falar com a vendedora Moni. Ela vai te ajudar aqui a te apresentar o carro, ver condições. E muito baixo. Também o primeiro comentário na descrição do vídeo é o zap do canal. Entre o contato que a gente linka vocês aqui com a loja. Podemos ver uma condição bacana para você que é seguidor do canal, fechou? Também não temos só parceria com as concessionárias, temos parceria com o set de automotiva, oficina de pintura e funilaria, proteção para o seu carro seguro, enfim, muita coisa, galerinha. Bom, mostrando aqui a parte do banco, os bancos em couro. Tem aqui a iluminaçãozinha, a parte interna que funciona tanto aqui para frente quanto para a parte de trás. E aqui essa iluminação individual, o motorista é uma carona. Aqui é o retrovisor comum, não é eletrocrômico. E aqui quebra-sol com espelhinho, olha aí. Airbag de cortina, airbag lateral, aqui ó, escrito airbag e airbag frontal. Esse carro conta com seis airbags, bem completo aí o Honda City. A multimídia é a mesma, só que ela tem uma interface diferente agora, né? Ganhou uma atualização. Aqui porta-luva e aqui tem um courinho com essa costura branca no painel. Vou ligar aqui o farol e o neblina. Aqui você mexe no brilho do painel, aqui o bip do seu funcionamento, controle de sustentabilidade e ajuste de altura do farol. Mostrando aqui a parte iluminação, chave presencial, você tem aqui o Keyless. E também tem como configurado pela multimídia, onde você se afasta do carro, ele já trava. E se aproximou, ele já destrava o carro também. Olha que legal. Você coloca ali a mão na maceta, ele já destrava o carro. Olha esse farol, pessoal. A versão sem ser Turing, ela vai vir com neblina, lâmpada comum e o farol com esse desenho diferente, tá vendo? Aqui vem a seta, farol baixo e farol alto aqui em cima, esse LED. Esse LED de cima, ele funciona como luz DRL de dia e luz de posição à noite. Mas na versão Turing, esse LED de cima, ele funciona como seta também, olha só a diferença. Legal, né? Mas é bem bonito o carro. E a versão Hatch, ela vem com a grade em Black Piano. Ao contrário da versão Sedan, que vem na cabana de cromado, ele é mais clássico, mais elegante. A versão Hatch, ela traz essa coisa mais esportiva. E aqui a versão Turing, ela traz o farol todo em LED, tá vendo? Ele é como se fosse um cristalzinho. A diferença. Vou mostrar a iluminação traseira pra vocês, que é bem bonita. As rodas área 16, esse carro tem roda de liga leve área 16. Suspensão independente, marca e pressão na dianteira. Eixo de torção rígido na traseira. Olha aí. O design da lanterna. Primeiro também se aplique novo aqui no para-choque. Aqui a saída de escape. E antena ali estilo barbatana de tubarão. Como vocês podem reparar no vídeo. Carro interessante, pessoal. Muito bom. Econômico. Conjunto mecânico muito bem acertado. Do Honda City. Aqui você tem os bancos traseiros. Ó, temos aqui os encostos de cabeça. E você pode levantar o banco, ó. Aquele sistema bem bacana que você consegue manter o banco levantado. E amplo espaço interno. Temos ali saída de ar-condicionado. Com entrada USB ali embaixo também. E dá para rebater o banco, ó. E quando você rebate, ele fica todo plano. Dando muito espaço interno aqui. Para quem for carregar algo. Aqui também tem um courinho. Porta-malas de 268 litros. Não é um dos maiores. Mas, por ele ter esse sistema todo versátil, né. Se eu não me engano é 278 ou 268. Agora eu não lembro. Eu sei que é menos de 280 litros de porta-malas. Porém, é um porta-malas bom. Não parece ser pequeno. E tem essa modularidade dos bancos traseiros, né. De se rebater, de levantar o assento. Enfim, é um carro muito modular. Aqui a iluminação. O sedã tem 519 litros. Realmente é bastante espaço. Câmera de ré. Sensor de adicionamento traseiro. Ó. Rapidinho ele fecha a mala. Não precisa nem bater muito forte. E essa peça aqui é plástico, ó. Eu só fui descobrir quando eu recebi um carro desse para teste. Que eu fui ver aqui, ó. A tampa da mala, ó. Aqui é metal, né. E aqui, ó. É plástico, ó. Isso aqui é um acabamento. Que vem por cima. É... Quem lembra do Honda Fit? O Honda Fit, ele tinha um detalhezinho em black pen. Você lembra? Aquilo costumava quebrar. Porque as pessoas puxavam pelo plástico, ó. Ó. Repara que mexe tudo, ó. A pessoa puxava pelo plástico. E não pelo botão. Aqui que a Honda Fit no Fit novo. Ela colocou isso aqui tudo, ó. Uma peça só. Então, fica mais difícil de alguém quebrar. Esse... Esse suporte nessa peça. Aqui. Você abre o bocal, ó. Pra abastecer o carro. Você puxa aqui. Ele libera. Tanque de combustível de 39 litros. Na versão hatch. Na sedan é 44. Vou ligar o alerta. Pra mostrar como é que é a função de luzes pra vocês. E, se vocês quiserem um vídeo mais completo. Eu venho aqui. Comenta aí. Que eu faço um outro vídeo do carro. Mas, basicamente, é a mesma coisa, pessoal. Todas as versões. Que vai mudar, por exemplo. Da Touring. Pra as demais. É o farol. Vai mudar cabimento de roda. Vai mudar essas coisas. Por exemplo. É... No caso da sedan, o interior é clarinho. Então, é isso que eu vou mudar. No geral, todos são iguais. Freio disco nas quatro rodas. Ficou muito bacana, pessoal. Então, tá aí. Visto. Honda City. Hatchback. 2025. Versão EXL. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Vamos aos 100 mil inscritos. Valeu, pessoal.